Música Categoria até 77 quilos Corner Azul Representando a Academia Joker Team Luiz Fernando E o adversário do Corner Vermelho Representando a Academia Team Solto Senhoras e senhores Luiz Fernando Música Muito bem senhoras e senhores Vamos para o próximo combate Lembrando que essa luta é uma luta Semi-profissional de Muay Thai Portanto previsão 3 rounds de 3 minutos A árbitra responsável por esse combate Será a professora Iara Boa luta 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 Boa noite! 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 Aplausos O que é isso? 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 O que é isso?